O período de transição compreende as 3 semanas antes do parto e as 3 semanas após o parto. Esse é um período de grande desafio metabólico para o animal e vai determinar bastante o seu desempenho produtivo ao longo da lafitação. Poder monitorar o comportamento do animal e a sua ruminação diária antes do parto pode nos gerar informação se esse animal vai passar por algum problema logo após o parto. Com isso nós conseguimos tomar atitudes assertivas aumentando a eficiência de possível tratamento.